Música Eu estou aqui com o Ricardo Gomes, que é um dos grandes diretores do Sindes Pref. Ele que é conhecido como, ele que gosta de uma vaquejada, que gosta, mas hoje ele está aqui no carnaval, porque ele também gosta de frevo, né? Esse frevo, a gente já vem com essa tradição há 10 anos. O servidor que luta, passou o ano todinho lutando por melhores condições de salário, por melhores condições de trabalho. E o Sindes Pref, vendo isso e sabendo que o servidor é fulião, gosta de brincar, aí fez o bloco do servidor da prefeitura. Esse bloco é tradição, já é há 10 anos que a gente vem com esse bloco, fazendo a fulia e a festa com o servidor do município de Maceió. Música